E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Eric, diretamente de San Diego, Califórnia, Estados Unidos, para mais um vídeo. Galera, vídeo de hoje eu vou levar vocês para fazer um bloco da Amazon Flex, sim, do aplicativo Amazon Flex, aqui nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês tudo como é o trabalho. Galera, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, me seguir na rede social vizinha, arroba Eric Castro, vou estar colocando aqui. E é isso, bora para o vídeo. E aí galera, chegando na Amazon aqui agora, se liga, céu azul hoje, está um pouco de frio, olha o tamanho do galpão, se liga o tamanho do galpão galera. Bem grande, bem grande mesmo, lá para trás ainda tem um estacionamento, é bem bonito aqui galera, bem organizado, bem organizado mesmo. Olha os carros aí, vários carros, muito top galera, faz Amazon, muito, muito top mesmo. Se liga, estou chegando aqui, vou mostrar para vocês tudo. Se liga pessoal, aqui é onde todo mundo estaciona, aí vai lá dentro, pega o bloco e tudo mais. Olha os carros, vou mostrar para vocês, vou passar devagar. Olha o Mazda, Toyota, Prius, outro Toyota, Hyundai, se liga, os carrinhos. Pelantra, olha aí pessoal, bem grande aqui mesmo, bem grande mesmo a Amazon aqui de San Diego. Isso aqui é só um, dois galpões galera, tem muito outros galpões, muito mesmo. Olha aí. Lá atrás os caminhões deixam as mercadorias e tal para ser distribuída. E eu vou estacionar em algum lugar por aqui. Vou botar a camiseta da firma aqui agora e se preparar para pegar o blocozão. Pensa na friaca galera, agora está ficando frio. É, não teve jeito galera, tive que botar pelo menos um moletom aqui, estava um frio cara. Está um vento gelado, na verdade não está frio, está um vento gelado. Enfim, se liga só que bonito essa área aqui. Tudo aberto aqui, lá atrás dá para ver umas montanhas, não sei se vocês conseguem ver lá. Acho que a câmera não consegue pegar. Umas montanhas bem bonitas mesmo. Aqui tem muitas montanhas galera, Califórnia, muito legal. E é isso, agora eu vou lá dentro, vou escanear minha drive license, meu documento. Vou pegar o bloco, vou mostrar para vocês todo o procedimento e vou mostrar para vocês fazendo o trabalho também. Bora nessa? E aí Tchau. Tchau. Então galera, como vocês viram aí, eu entrei lá dentro do galpão. Escanei minha drive license, peguei o meu bloco. Na verdade eu tenho 35 entregas para fazer em uma tal região. Ou seja, a gente só sabe a região quando a gente escaneia a nossa drive license, o nosso documento. Então, e todos os pacotes são em uma mesma região. Eu vou dirigir mais ou menos uns 20 minutos até essa região e vou entregar todos os pacotes nessa mesma região. Então é isso, agora eu vou separar por letra porque tem a letra A, B, C, D. Eu separo por letra e fica mais fácil na hora de entregar. Vamos nessa? Então é isso galera, se liga. Botei tudo aqui atrás, um pouco aqui atrás, no outro lado e na frente. Separei tudo por letra, no caso, né? Se liga. Galera, agora são 2h09 da tarde, acabei de pegar um bloco. Eu vou falar para vocês qual é o valor do bloco. Eu não falei para vocês qual é o valor do bloco. Deixa eu ver aqui. O valor do bloco é 119 dólares para 3 horas e meia. Ou seja, 119 dólares eu tenho que terminar até 3 horas e meia. Mas quem acompanha os vídeos sabe que a gente nunca termina em 3 horas e meia. A gente sempre termina em 2 horas e meia, 2 horas. Eu vou mostrar para vocês. Agora são 2h10 da tarde. Vamos ver que horas eu vou terminar esse bloco e vamos ver em quanto tempo eu vou fazer 119 dólares. Galera, para esse bloco, com certeza, eu vou gastar menos de 15 dólares. Eu sei que a galera sempre pergunta. Ah, quanto é que gasta de gasolina e tal? Cara, provavelmente eu vou gastar menos de 15 dólares. Eu acho que uns 10 dólares para fazer esse bloco, porque eu peguei uma região bem próxima. Então, é isso. Acompanhe o vídeo aí que eu vou estar mostrando todo o trajeto, como é fazer o delivery da Amazon. E é isso aí. Também não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Bora! Bora que eu vou levar vocês comigo na minha primeira entrega. Se liga só. Condomíniozinho aqui. Pô, foi difícil achar estacionamento. Tive que estacionar em uma vaga de alguma outra pessoa ali. Mas, vamos ver. Está falando que é suíte D. Ai, suíte D. Olha aí, galera. Muitas vezes tem que pegar esse carro do elevador. É bem complicado. Acho que tem aqui. É um prédio comercial, galera. Eu pensei que era um apartamento. Enfim, já entreguei. Bora para a próxima. Pessoal, às vezes a Amazon envia a gente 3h30 da manhã para entregar em um prédio comercial. Só que o prédio comercial está fechado. O que a gente faz? Tem que retornar o pacote. Por quê? Cara, está fechado. Não tem o que fazer. Mandar a mensagem para o cliente, ligar. Não tem como. A pessoa está dormindo. Enfim. Quando é casa, galera, vocês veem a facilidade. É só pegar dentro do carro, levar ali e tirar foto. Quando é apartamento é bem complicado. Tem que ver se pega uns apartamentos bem difíceis, galera. Tem que estacionar o carro longe, pegar o pacote e caminhar, botar o código, ligar para o cliente. Cara, demora muito. Mas, quando é casa, é assim, tranquilão. E agora, bora para a próxima. Galera, se liga só. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente deixa dentro dos lockers. Se liga, a gente tem que colocar uma senha. Aí, depois, o morador só vem e pega. Isso é muita tecnologia para mim. E bora para a próxima. Olha, galera. Se liga os condomínios. Os condomínios de apartamento aqui, como é que é. Os carros ficam tudo na rua, galera. Se liga. Olha os carrinhos, ó. Toyota Corolla. Não sei que carro é esse. Não sei que carro é esse. Civic. Olha que maneiro. Os carros ficam tudo na rua aqui, galera. Tudo na rua. Olha aí a BMW. Se liga. Aqui é os apartamentos, galera. Algumas tem garagem, mas usa garagem para botar tralha. Aqui nos Estados Unidos é super normal usar a garagem para botar coisa que não é o carro. Olha isso, se liga. Esse Honda Civic, que maneiro. As vanzinhas. Bom nessa, né? Galera, vocês podem ver que algumas vezes a gente tem que entrar dentro da casa. De dia é tranquilo. A pessoa consegue ver e tal, que a gente é da Amazon e tal. Mas à noite, cara, muitas vezes não tem como ver. Até porque é à noite, é tudo escuro. Mesmo com a camiseta. Enfim, é perigoso, mas a gente tem que trabalhar. Partiu para a próxima. E aí, mas a gente tem que ver. Galera, agora é 13h38 da tarde, eu já entreguei 16 pacotes, vou entregar o meu 17º agora E vamos ver que horas eu vou acabar e vamos ver quanto eu vou fazer Em quantas horas eu vou fazer, é, vocês entenderam, bora pra próxima Então galera, esse bairrozinho aqui que eu estou entregando hoje é um pouquinho melhor, é melhor na verdade, que o bairro do último vídeo Olha aí, tem umas casinhas legais, é bem mais organizado, no último vídeo era bem simples o local onde eu entreguei galera Olha que legal essas casinhas, um lado da outra, não tem muro, aqui eles botam tipo uma madeira no meio, não é um muro, é uma madeira E é isso galera, olha que legal, é tudo grande aqui, é o que eu mais gosto nos Estados Unidos e aqui, é tudo grande E olha o sinal de stop aí, tem que parar O sinal de stop parou, eu cheguei primeiro, então partiu Olha essa casa, que legal Vou mostrar tudo galera, a realidade, olha os carros dentro da garagem Olha aí que legal essa casa Bem bonito Galera, quando é casa assim, é bem fácil pra entregar, eu deixo o carro ligado, até porque pra não ficar ligando e desligando toda hora Mas quando é apartamento, eu sempre deixo o carro desligado, boto o alerta e levo a chave comigo Até porque já fui furtado aqui galera, um dia eu vou contar essa história Se vocês querem que eu conte essa história, comenta aí Partiu, próxima Falar pra vocês galera, esse bloco ele tá sendo bem tranquilo Galera, 4 horas da tarde agora, já entreguei 25 pacotes, falta mais 8 se eu não me engano E cara, tá dando um final de tarde muito bonito aqui, o céu não tá totalmente azul Mas cara, Califórnia é isso, todo dia final de tarde bonito, até quando o céu tá com nuvem Bom mes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau Tchau Galera, 4h20 da tarde agora, eu já fiz 32 entregas, vou pra 33 agora E falta mais 3 entregas e vamos ver em quanto tempo eu vou terminar Partiu Então é isso galera, acabei minha última entrega agora, agora são exatamente 4h26 da tarde Vou até mostrar pra vocês pra não dizer que é mentira Se liga Se liga, 4h27 da tarde Galera, 4h27 da tarde, acabei de terminar, lembrando que eu comecei 2h10 da tarde Então pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham, valeu a pena ou não Fiz esse bloco em mais ou menos 2h10, 2h15 Terminei super rápido, foi um bloco de 119 dólares E galera, vou falar pra vocês, eu não gastei nem 15 dólares de gasolina Gastei, eu devo ter gastado aí uns 10 dólares, 11 dólares Bem pouco, porque o bloco era perto, não era muito longe E não era muito pacote, era 35 pacote, a gente costuma pegar 49, 48 Enfim, eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários Comenta aí se vale a pena ou não, eu fiz mais de 50 dólares a hora Compensou demais, terminei de ver o jogo do Brasil e fui fazer esse bloco Realmente, pra mim, valeu muito a pena E deixa aí nos comentários, o que vocês acham, valeu a pena ou não valeu E por favor, não esquece de deixar a curtida também, que é muito, mas muito importante E agora, tá dando 22 minutos até em casa, 18 milhas E é isso, vou pra casa descansar, que amanhã tem mais Muito obrigado e é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí